Mãe! 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 O que que é, Jessica? Aqui, eu tô com os looks já, aqui, bem maior, amiga. Ô, filhinho, ó, agora eu não vou poder experimentar, não. Ih, ainda nem comecei a fazer a torta. Mãe, por favor, a gente tem que decidir quem vai ser o seu pai, Skylar. Tá, depois, depois, filha. Bom dia, USA! Hoje eu tô toda trabalhada na doçura. Tô mais irresistível que um bombom de licor. Mais crocante que uma rosquinha. Quer rosquinha, Michael? Ih... Tá me estranhando, Ferdinando? Que pena, hein? E todo respeito. Tá alegrinha hoje, né, bicha? São reverberações cintilantes da noite passada. Isso é chantilly? Ai, me dá um pouquinho. É chantilly? Pelo amor de Deus, me dá um pouco aqui. Nossa, tá estranho esse chantilly, hein? Foi com muita sede ao pote. Tá? Porque o chantilly mesmo eu usei todo ontem. Usei num bofe, Jéssica. Ah, é? Passei chantilly nele inteiro. Fiz tipo 50 tons de pinta. É sério. Coloquei pêssego, morango. Coloquei amendoim, paçoca, granola. Tudo no bofe. Mas era um bofe ou era um açaí? Não tem lixo. Não, Jéssica, não fale em açaí, tá bom? Acho até melhor eu já sair daqui. Ferdinando, olha só, eu queria te contratar pra uma parada. Eu inscrevia minha mãe e minha tia Rosa naquela parada da torta. Entendeu? Tipo aquele reality que seja doce do Felipe Bronze. Exatamente. Aí eu pensei de você fazer o visagismo da apresentação da torta. Tipo um pie stylist. Exatamente. Oi, Jéssica. Vou fazer com o maior prazer e vou arrasar. Vou fazer uma torta maravilhosa. Mas vai rolar um aqué, né? Assim que o dinheiro sair, você pode ter certeza. 60 dias, no máximo, meio ano, eu depois... Ai, ótimo. Então já vou começando os trabalhos. Tá, mas espera aí. Olha só, faz uma coisa bem chique, tá? Não é essas coisas cafona que você faz, não. Faz uma coisa que é uma coisa Miami, versátil. Eu sou versátil. Ah, eu sei, amor. Eu vou arrasar. Com certeza esse concurso a partir de agora vai ser tipo antes e depois de Ferdinando. Vem comigo, Jéssica. Esse concurso vai ser maravilhoso, então. Então, prima, já decidiu qual vai ser a torta que você vai fazer? Então, eu pensei de fazer aquela torta da tia Elvira, lembra? Deliciosa, é uma coisa de família. Ah, pois é, mas essa torta eu já fiz ano passado e perdi. Perdeu? Pô, gente, sabe que eu dou maior sorte com essa torta? Toda vez que eu faço é um sucesso, é um bombo. Já sei. Deve ser o meu ingrediente secreto. Como é que é? Que ingrediente secreto? Se ele é secreto, eu não vou falar, né? Ah, mas nós somos uma dupla. Você tem que me dizer qual é o ingrediente secreto. Amorzinha, a gente acabou de formar uma dupla. E esse ingrediente secreto meu, ele existe assim a long, 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 long time. Não vou falar. Você nunca confiou em mim. Quer saber? Você que não é confiável. Eu não sou confiável, era só o que me faltava. Pensa que eu não sei. Pensa que eu não sei que você quebrou toda a cozinha da Barbie inteirinha, minha Barbie. Priminha, deixa eu só te relembrar. Quando você era pequena, não existia boneca da Barbie. Era a Suzy. Suzy. Então, confessou? Confessou que você quebrou a cozinha da Suzy inteirinha? Confessei nada. Isso é loucura da tua cabeça. É eu, hein? Loucura nada, não, senhora. E pior é o que você fez agora. Mudou toda a receita de te ouvir. Não, Naninha, não. Eu não mudei. Eu melhorei com a minha criatividade. Coisa que você não tem, né? Te falta criatividade e te sobra inveja dos meus dotes culinários. Ahê! Então quer saber? Estadisfeita a nossa parceria. Que vença a melhor. Que vença a melhor. Então... Então...